Curizada, o negócio é o seguinte, hoje nós vamos fazer mais uma colheita de mel. Possivelmente será a última da temporada, já temos começando em mês de abril e vai ser a última colheita da temporada aqui nesse apiário. Aqui tem essa caixa que está com uma melgueira só, ali tem uns núcleos ali, não tem mel. Lá tem mais umas caixas com duas melgueiras cada uma e vamos fazer a colheita do mel. Vai ser a última colheita da temporada e não tem outro jeito, atrasou tudo, toda a colheita essa temporada, mas vamos lá. Vamos colher o mel, vamos colher o que tiver, não sei se estão tudo feio, provavelmente aquelas que tem duas melgueiras lá não vão estar com as duas lotadas, mas vamos tirar o que tiver, vamos tirar ali o que tiver de mel, porque não adianta, essa temporada foi ruim mesmo, então vamos colher o que tem. Bom, vou dar um pause aqui, vamos se preparar e vamos começar a peleia. Bom, vamos lá então, gurias. Vamos começar a peleia aqui. Essa aqui provavelmente vai estar com tudo feio, mas vamos ver, pode ser que não, pode ser que elas comeram o mel, não tem como saber, só abrindo. E o que tiver aqui nós vamos colher, vamos ver. É, pela batida está cheio, pela batidinha ali está cheio, então vamos lá. Essa aqui não está com tela excluidor, nessa temporada não coloquei tela excluidor em nenhuma das minhas caixas. Olha aí, parece que até que elas comeram o mel. Não sei se está cheio não, está bom no fumaça, vamos lá. Não, está cheinho. Está cheinho de mel, olha só. Tirar bem as abelhas, sempre tem abelhinha nova aí, olha só. Todo operculado é assim que tem que colher o mel, tem que estar todo operculado. Cada farro desse aqui dá mais de um quilo, seguramente mais de um quilo. Ficar na frente da caixa aqui não é muito bom, mas ali atrás está, cresceu as árvores. Olha só. Tudo operculadinho. Show de bola. Eu vou colher tudo, não vou deixar por enquanto nada, nada para elas. Por que eu não vou deixar nada para elas? Porque até o inverno, até chegar o frio, vai ter mais ou menos um mês aí. Um mês. Vamos ver o que vai ter aí de florada, ver o que elas vão fazer em um mês. E aí, aí eu vou avaliar e vou ver se eu preciso alimentar esse enxame ou não. Mas provavelmente não. Eu acredito aí que em um mês, apesar de ter pouca florada, mas em um mês aí elas vão conseguir estocar ainda um pouco de mel. Olha só. Melzinho bem... Mel não é um mel aquele da unha de gato. Esse ano não deu para colher o mel da unha de gato, porque deu uma chuvarada bem na hora ali. Não teve Cristo, não deu para colher o mel da unha de gato. Isso aqui é de várias flores, não é de uma florada só. Olha que beleza que está isso aqui, olha só. Olha que beleza. Está muito bonito esse mel. Bom, vou finalizar aqui, fechar. E depois vou mostrar para vocês aquela outra lá que está com duas melgueiras. Vamos ver se ela está todas as duas feias ou encheram só uma. Já mostro aí para vocês. Bom, vamos aqui para a outra caixa então, gurizada. Essa aqui está com duas melgueiras. Vamos ver se elas encheram tudo ou não encheram. Vou só largar esse negócio aqui. Vamos largar essa aqui no chão. E vamos lá. Vamos abrir ela. Vamos ver se elas completaram em cima, que eu tinha botado em cima com cera alveolada. A batidinha me diz que não está cheia. Não está cheia. Principalmente a melgueira de cima. Vamos ajeitar essa aqui para nós ir colocando os favos no chão. No chão não, em cima da tampa. E essa aqui está bem alta. E já dá para ver aqui que não está cheia mesmo. Olha só. Aqui, não opercularam ainda. Olha ali, está cheio ainda de mel. Olha que beleza. Mas não está operculado. Esse é um favo do meio, então, para a lateral, com menos mel, vamos tirar essa melgueira inteira. Essa aqui nós não vamos colher o mel. Deixa eu ir por esse outro lado aqui. Vai fazer uma fumaça por cima. Vamos tirar ela inteira. O mel que estiver aqui vai ficar para elas. Se eu botar muito para cá, vai cair dentro do rio. Vou deixar mais de lado aqui. E essa melgueirinha aqui de baixo, essa aqui está melgueirinha não. Essas aqui são melgueiras de 16 centímetros, melgueirão. Essa aqui está cheia. Olha só, guris. Mel bem escuro. Olha que mel escuro. Todo operculado. Esse está show de bola. Esse aqui está bonitaço. Esse está bonitaço. Outra coisa, como esses favos aqui estão bem escuros, esses favos aqui são favos que eu não vou mais devolver para a colmeia. Eu só vou devolver os favos mais clarinhos. E esses escuros eu vou derreter. Outra coisa, as que tiverem com duas melgueiras mesmo, que estejam as duas cheias. Olha só, está todo operculado. Mesmo que estejam as duas melgueiras cheias. Olha que beleza, que saltou o favo para fora aqui. Olha só, coisa linda. Mesmo que estejam as duas melgueiras cheias, eu não vou devolver as duas melgueiras. Nessa época não se devolve duas melgueiras, porque elas não vão conseguir encher as duas melgueiras até chegar o frio. Então, devolve só uma. Só uma melgueira. Olha aí, essa aqui ficou um favo bem gordo mesmo. Está com... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quatro. Oito. Está com oito. Espera aí, já vou contar. Vamos ver se está com oito ou com nove quadros. Parece que está com oito. Vamos lá. Aqui tem três. E aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, tem nove quadros. Está com nove quadros. O espaçamento deles é que ficou... Que ficou... Nossa, que as aqui colaram bem. O espaçamento deles ficaram errados, por isso que elas engordaram uns mais que os outros. Eu uso nove quadros. Pode usar... Usar oito? Pode usar. Só que se você usar oito quadros, é bom usar. Aqueles... Aqueles quadros mais largos. Quadros mais largos a parte de cima. Se não fica muito deformado. Então, com nove quadros aqui fica... Fica beleza. Com nove quadros, já fica bem bom. Elas já engordam bem o favo. Nas laterais aqui, não está bem completo, não. Nossa, está bem colado isso aqui. Colaram para não descolar nunca mais. Aqui está meio na sombra, então os caixas que ficam na sombra, elas propolisam bem mais. Olha só, é um mel bem escuro, bem escuro mesmo. Olha só, um mel bem escuro. Parece até o mel do melato da Bracatinga, né? Mas não é. É um mel aqui da florada. Uma florada silvestre. Lembrando que essa temporada não deu... Não deu o mel da unha de gato. Mas deu esse mel aí bem escuro. Melzinho bem escuro. E o mel, outra coisa que eu notei nas caixas que eu já tirei, fiz colheita esse ano, o mel está muito mais líquido que nas outras temporadas. Ele está bem escuro e bem líquido. Parece uma água o mel. E está todo operculado desse jeito aqui. Já está pronto para colher. Até já passou da época da colheita, mas... Ele está bem líquido. Ele é muito líquido. Deve ter sido por causa que na época da florada estava chovendo muito. Só pode ser por causa disso. Não tem outra explicação. Um mel muito líquido. Provavelmente esse mel aqui vai demorar muito para cristalizar. Provavelmente. Quando o mel é escuro e bem líquido, ele demora bastante tempo para descristalizar. Bom, então era isso aí, gurizada. Era isso aí. Vou mostrar para vocês a colheita do mel. Provavelmente vai ser a última colheita aí da temporada. Não vai ter outra colheita. Então aqui, como esse enxame está com duas melgueiras, eu vou devolver só uma melgueira para cada enxame para ver o que elas fazem até o inverno. Provavelmente ali na metade do inverno eu vou ter que alimentar ou provavelmente não. Vai depender muito do clima, do clima, das floradas que vai ter. Então aí a gente vai ver se vai alimentar ou não. Provavelmente esses enxames mais fortes não. E os mais fracos, provavelmente sim. Então tá, gurizada. Valeu. Olha só como as abelhas estão bem calminhas. Não estão atacando. Não sei porquê, mas hoje não estão defensivas. Então está um dia ótimo aí para fazer a colheita de mel. Tá, gurizada? Valeu. Até o próximo vídeo.